Se liga no grau Tem um pouquinho de água aqui, ó, aqui atrás Um pouquinho só Tamo aí partindo pra Presidente Epitácio, mais um evento Junto com a galera, descaranga, galera tudo parado aí Claudinho O João, o Luiz Fernando, o Guilherme, o Robinho Para, 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 para que deu bosta, deu merda Para que deu bosta A gente foi lá em Presidente Epitácio, até aí, beleza Só que o que aconteceu? Eu perdi 70% das minhas imagens, das filmagens eu perdi Aliás, as melhores É, dei falha Não sei o que aconteceu, não me perguntem, eu não sei O que sobrou é o que vocês vão ver aí no vídeo Só que aí eu tive uma bela de uma ideia Troquei ideia com os moleque lá da Baixos Prudente O Lucas Pereira Me cedeu algumas fotos E aí, pra não ficar só um vídeo curtinho Ia ficar um vídeo mais ou menos de um minuto Porque só os cordes ia dar só um minuto de vídeo Então ia ficar uma coisa muito paradona Ia ser pouquinho demais Eu já não ia achar legal Então Eu pedi as fotos A gente vai estar colocando as fotos aí Vai ter algumas fotos Principalmente dos carros que eu perdi, né Então a gente vai curtir o vídeo aí com as fotos Mandar um salve aí pro Lucas Pereira Lá do Baixos Prudente Que cedeu as fotos pra gente Pro Marlon Lá do SMZ Só moleque zica Galera lá de Martinópolis Também tava lá Ao Ivan Parabenizar ele também pelo evento Que tava top pra caralho O evento dele tava top Também tem o Douglas do Corsinha Deu umas dicas da hora pra gente E a galera lá da Max Competições E é o seguinte Próximo evento vai ser em Adamantina Dia 28 Na estação Recreio Mais conhecido como Pátio da Feira A gente vai estar lá no encontro Da família Baixo Interior Espero todos vocês lá O que mais que temos aqui É só isso Então se você quiser Deixa um like aí no vídeo Se você quiser Se não quiser Também não precisa negativar essa porra Quer negativar? Leva lá no Silvano Leva lá em Oswaldo Cruz No Alencar Falou Alencar Quero que meu carro negativa Ele vai deixar o carro negativado da hora Mas o vídeo sendo negativa não Beleza? Valeu Apoio A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL